O prefeito de Terezina, Firmino Filho, concedeu uma longa entrevista ao repórter Tiago Mello, onde falou a respeito da preocupação com o Covid-19, sair do controle do Covid-19 em Terezina. E disse que está disposto a reduzir, e se for preciso, parar o sistema de transporte coletivo para evitar que a doença se espalhe na capital. Vamos acompanhar o que disse o prefeito. Nós estamos na reta final para a colocação dos equipamentos, a estruturação já está bem feita. Alguns detalhes, especialmente em termos de aspiradores, estamos ainda esperando aspiradores. Nós esperamos que entre 10 e 15 de maio nós já possamos estar entregando essa unidade de saúde, porque vai ficar a disposição da cidade de Terezina. Qual o papel dessa unidade, do hospital de campanha para Pedro Balzo? Basicamente aqui vai ser um central de triagem. Não vai ser demanda despontântica, demanda direta. A população que eventualmente tiver alguma síndrome, tiver algum sintoma, dor de cabeça, dor na junta, dor no corpo, febre, que tenha falta de ar, que tenha tosse, deve procurar uma unidade básica de saúde que é do Covid. Tem umas unidades especializadas. É fundamental que a imprensa possa estar espalhando. São 20 unidades básicas que estão com essa missão, exclusivamente para aquelas pessoas com sintomas de gripe. E não apenas isso, mas também nós temos outros 10 hospitais e UPAs. São os nossos hospitais de bairro, mais as nossas UPAs, que estão também como porta aberta. Então, a partir desse primeiro atendimento, a pessoa vai receber o seu tratamento, eventualmente fica em casa ou eventualmente vai ter que ser hospitalizado. Vem para cá, é encaminhada da UBS para aqui o centro de campanha, o hospital de campanha para o Pedro Ibausi. Aqui vai ser o coração do nosso sistema. E dependendo da complexidade, ou vai ficar aqui em observação, ou vai eventualmente ser alocado ou para um hospital de média complexidade, como o Hospital Monte Castelo, ou o hospital de menor complexidade, como é o Hospital de Campanha Flávia Fraternidade, ou eventualmente para o nosso ponto de referência de alta complexidade, que é o HUT. O HUT vai receber uma expansão provisória de cerca de 60 UTIs. Internamente, nós estamos trabalhando para aumentarmos a quantidade de leitos clínicos, mas eventualmente nós tenhamos pelo menos 50 leitos de UTI dentro da atual estrutura do HUT. Estamos contratando cerca de 27 a 30 UTIs na rede privada para também dar suporte à chegada desses pacientes. Basicamente, nós somos vítimas de um paradoxo da segurança, como ao longo do tempo. A quarentena foi feita de forma apropriada, de forma bastante precoce. Ela tem produzido muitos efeitos. Tanto é que basta comparar a situação de Teresina com o que está acontecendo em Fortaleza, com o que está acontecendo em São Luís, com o que está acontecendo em Recife. É muito clara a diferença. Por quê? Porque nós tivemos a coragem e determinação de fazer aquilo que era correto, no momento correto. Como a coisa não está tão grave assim, as pessoas começam a achar que está tudo bem, que está tudo seguro. Não está. É importante que se tenha uma conversa sincera com a população. O pior não chegou ainda. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar, como para fazer esse hospital de campanha, para expandir a quantidade de UTIs, para que nós estejamos minimamente preparados para aquilo que virá. E é importante falar sobre a pesquisa que foi divulgada esta semana. A pesquisa mostra que nós fizemos não uma pesquisa, mas duas, em dois, em um fim de semana seguido. E vamos fazendo isso de novo. Nós já estamos cerca de 8 mil pessoas infectadas na cidade de Teresina. Isso é significativo, não apenas porque a rede hospitalar de Teresina, tanto a estadual, municipal e a privada, vão ter que dar assistência não apenas a Teresina, como também todo o interior do estado do Piauí. E no Piauí nós temos uma contaminação muito maior do que a Teresina na região norte do estado. Você pode olhar pela quantidade de óbitos que Teresina tem menos da metade. E que, em igual quantidade, tem região norte. Pega aquele eixo que vai Piracuruca, São José do Divino, Pedro II, Buriti dos Lopes, Bom Princípio, até chegar a Parnaíba. Então, é necessário que a gente esteja preparado para atender nem apenas Teresina, todo o estado do Piauí. E, além disso, nós temos do outro lado do rio Parnaíba um grave problema. É que o Maranhão já é a maior propagação, a Fiocruz lançou um estudo ontem, A maior taxa de propagação do vírus no Brasil é no Maranhão. Os casos do Maranhão estão crescendo na velocidade equiparável ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, está pior do que a propagação da Itália, da Espanha, com situação muito mais grave no Maranhão. Tanto é que, ontem, a Justiça determinou o lockdown. Lockdown não é uma quarentena, como nós estamos praticando aqui. Lockdown é as pessoas que não podem sair de casa, prio. É um toque de recolher. Então, a situação agravou-se muito na ilha São Luís. Quer dizer, a gente olha, também fortaleza a situação, não está fácil. E nós temos que dizer que nós não podemos abrandar a nossa posição de isolamento. Não podemos cair de 50%. E os dados que foram coletados em relação a ontem mostrou que nós tínhamos o pior desempenho. Foi 47%, alguém me... 43%. 43%. 43%. Como se a cidade voltasse ao normal. Se voltar ao normal, quebra o isolamento e muita coisa ruim vai acontecer. E isso não é o que nós queremos na nossa cidade. É exatamente por isso que nós queremos levar essa mensagem. Nós temos que reforçar. A pesquisa mostra claramente o que está acontecendo. A circulação do vírus é muito forte no meio da zona leste. E está chegando aos outros bairros, principalmente na região sudeste, que é a segunda mais contaminada. O vírus está circulando muito entre os jovens. Os jovens que se acham invencíveis e seguros, aí de 15 até 30 anos de idade, é onde tem metade dos infectados da cidade. E essas pessoas, por não terem os sintomas, estão circulando e espalhando o vírus. 31% da circulação de vírus está nos profissionais liberais, nos empresários e nos autônomos. Tem justamente aqueles que mais discutem a questão do isolamento. Quando eles quebram a quarentena, eles ajudam a circular o vírus. Eu vi um depoimento do empresário amigo nosso num grupo de WhatsApp. Eu não respondi por questão de educação. Ele disse, eu fui no satélite para impressionar muita gente nas ruas. Ele não deveria ter ido no satélite, porque ele é que está levando o vírus para o satélite. Não deveria ter ido, deveria ter ficado na zona leste e não ter saído da zona. Mais do que isso, nós temos problemas também relacionados à faixa etária. Nós temos que ter uma consciência que esse isolamento não pode cair de 50%. E por conta do que está acontecendo essa semana, na próxima semana a prefeitura vai ter que tomar novas medidas duras. Nós não estamos brincando, nós temos que preservar as vidas. E é por isso que nós estamos trabalhando. Próxima semana nós vamos fechar o transporte coletivo da cidade de Terezina. E somente os trabalhadores dos serviços essenciais que estão autorizados pela prefeitura é que vão ter acesso ao transporte num sistema separado. Então é importante que nós possamos dizer, não podemos brincar com isto. O que está acontecendo em Manaus, está acontecendo em São Luís, está acontecendo em Fortaleza, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, poderá acontecer aqui. E nós não queremos que isso aconteça. É por isso que nós temos que endurecer. As pessoas têm que raciocinar em termos de vidas. Não se pode raciocinar em termos de bolso. Então é esse pedido que eu faço a todos vocês. Não podemos relaxar em relação ao isolamento. A guerra não terminou. Esse sentimento de tranquilidade, de segurança é falso. O pior não chegou. O pior está chegando do Maranhão, as famílias já infectadas, sem ter para onde ir, sem ter UTI. Vamos ter um senso de realidade e compromisso com a vida. Esse é o nosso compromisso. É por isso que eu peço a você, nesse fim de semana, fique em casa. Na próxima semana, vamos ficar em casa até que nós possamos sair de forma ordenada e vencer essa batalha. Agora só vamos vencer se todos nós estivermos comprometidos, disciplinados, comprometidos com aquilo que é o correto, não com aquilo que é mais popular, com aquilo que é mais gaiato, com aquilo que é correto para defender a vida. Comprometidos com aquilo que diz a ciência e a técnica, não com o que dizem esses grupos sujos de WhatsApp. Nosso compromisso é em salvar vidas. Ou antes se diziam, ah, isso é só na China, ah, isso é só na Itália, não vai chegar no Brasil, ah, isso é lá só em São Paulo, não vai chegar no Nordeste, ah, isso é lá só em Recife, ah, isso é lá só em Fortaleza, não vai chegar aqui. Está bem aqui em São Luís. Quantas vidas mais vão precisar ser perdidas para que as pessoas se convençam que isso não é brincadeira, não é brincadeira. Ou a gente leva a sério o isolamento, ou muita gente vai morrer. Nossos amigos, nossos parentes, nossos companheiros de trabalho, amigos de igreja, não podemos brincar com a vida deles, nem com as nossas. De cada três adultos, um está em situação de risco. Gordos, gordas, obesos, hipertensos, pessoas com diabetes, pessoas com asma, problema no coração, quem já fumou, quem é fumante, quem tem mais de 60 anos. Portanto, é hora de dizer, mais uma vez, fique em casa, vamos proteger a vida das pessoas. Elivaldo Barbosa, prefeito, bastante firme, diria irritado, né? Irritado, exatamente. Ele saiu do estilo até. Ele tem sido muito firme na defesa exatamente dessa estratégia do isolamento, até que o cenário mude. Não é que seja contra a economia, não há economia sem vida, só há economia com vida, com pessoas saudáveis circulando. Agora, essa situação, enquanto não houver uma mudança de parâmetro, enquanto não houver uma queda nos casos, queda nos óbitos, uma mudança de cenário, é impraticável, é até uma irresponsabilidade qualquer mudança de estratégia na prevenção e enfrentamento à Covid-19. Elivaldo Barbosa, o prefeito Firmino Filipe postou agora nas redes sociais, como é que vai ser esse controle das pessoas no transporte coletivo aqui da capital? Vamos ver aí o que diz pelo Twitter do prefeito. O isolamento social em Teresina vem caindo vertiginosamente nos últimos dias. Enquanto o número de casos de Covid-19 cresce, com recordes diários, só ontem foram 60 novos casos comprovados. Essa semana tivemos o dia em que o isolamento chegou a 43%, um absurdo, segundo o prefeito, que segue dizendo, por isso, vamos ter que fechar o transporte coletivo da cidade local, em que comprovadamente é o maior foco de transmissão do novo coronavírus na cidade, fora dos hospitais. Medida dura, que relutei demais, mas não tive escolha e não terei todas as vezes que for preciso, está dizendo aí o prefeito. A partir da próxima semana, só terão acesso aos ônibus as pessoas que precisam trabalhar nos serviços essenciais. Esse controle será feito através de liberação de vales transportes, apenas para as empresas que prestam esse serviço. Em breve, a esse trânsito dará mais informações, é o que disse o prefeito Firmino Filho através do Twitter. Muita gente me pergunta sobre as empregadas domésticas que precisam pegar transporte coletivo diariamente. Gente! Diz o prefeito, gente, doméstica precisa estar em casa também. A Cláudia, que trabalha com a gente, está em casa desde o começo da quarentena. O prefeito citando o caso da própria secretária para falar a respeito da necessidade da permanência em casa. O prefeito segue, quem tem feito tudo somos nós mesmos, mas alucie os meninos porque eu passo o dia fora de casa. Tem dado certo, a Cláudia está cuidando da família dela e é assim que tem que ser. Está aí o prefeito Firmino Filho falando a respeito dessa situação, meu caro Elivaldo Barbosa, através do Twitter, mantendo aí, claro, a linha de reforço do isolamento social. E demonstrando também que não foi só uma declaração de irritação, uma declaração aí solta. Na verdade, a Prefeitura já trabalha num planejamento envolvendo naturalmente a S-Trans, até para exatamente estabelecer esse critério de acesso da população ao transporte coletivo. Como disse no início do programa, essa medida foi resultado de um conjunto de fatores, desde a mais recente constatação da redução do nível de adesão ao isolamento social, até mesmo os resultados da pesquisa feita em Teresina, por amostragem, que determinou como um dos fatores, um fator muito importante para o aumento de casos da doença na capital piauiense, é o transporte coletivo.